A aldeia rito ia manufar e labela acessu balinha a eletricidade. Tamba condição estrada, mas bem o governo ou parceiro de desenvolvimento se distribuí, a minha cara até tem, se distribuí de pacote painel solar. Sefi unidade edetel e ep município manufar e julipinheiro paixeco informa falta sucurua e município manufar e maxidauca acessu balinha a eletricidade mas bem sucurua no resenito acessu rotona. Sucurua no resenito acessu, mas sucububususu, posto fato berlijo, no sucufatucalo, posto turiscai mas bem processo de instalação lá ou hela. E a nível da aldeia, hoje a aldeia atosida tolurecen rito, aldeia atosida rito, mas acessuona enquanto a aldeia rua no resenrua ia fazer a instalação no processo concurso. Exceto, aldeia rito ia manufar e labela acessu balinha a eletricidade tambo condição estrada. Inclui número população menos, mas geograficamente a aldeia rito refere localiza ali o rio e a área remotas, não extremamente remotas. Também o governo serviço a muito coparcer o desenvolvimento a distribuir de panel solar, mas uma caim e a aldeia refere. Agora, agora, 95% e 29 sucos, agora 27 sucos acessu. Suco ruan, agora, ele faz a construção, mas há um sucububususu, ou sucufatucalo, aí, ele faz a construção. O restante, o rio, o rio, o rio, o rio, o lakang, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio, o rio. Estrada, ou seja, a partir de remota, ou seja, nós consideramos que é a solar panel, que é a solar panel, e depois nós submetemos para a parte da Tela Nacional por um dia, e depois nós vamos adquirirmos a solar panel 200 unidades para a aldeia ser bem remota. A aldeia é bem-vindo a asesor de linha eletrícia da RIMACA, Matorek, HATUHE, Caimau, Busakuak, Leomano e a posto turística, aldeia sucaeruang e a suco caikasa posto fato berliho, e aldeia de seluc e a suco hola rua. Dauna, para o desenvolvimento de UNDP, é uma solar panel unidade atos rua, e fornece para a comandade sida e a tempo basic. Husim Manufahi, Mariano Martins, BAIR TTL. Hi, telespectadores atuhetan informacion actuaiz no factuaiz ketalua inscreva. No, hanenhan buta un notificação ou di foc comentari no fai tutan ba medie selu.